Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem a sua conta lá, aproveita, usa meu link aí pra se cadastrar. Bom pessoal, a empresa Visa é uma que decidiu entrar no mercado das criptomoedas, porém ela teve uma postura bem diferente de seus antecessores. Você pega, por exemplo, o caso do Paypal, eles chegaram com o pé no peito, falou vamos aceitar Bitcoin, já era. Embora tenha sido uma transação gradual, foi um anúncio gigantesco que impactou o mercado de uma forma grandiosa, mas ainda assim provocou uma movimentação forte e provavelmente essa tinha sido a intenção deles. Você pega, por exemplo, a Tesla, quando eles foram entrar no Bitcoin, foi todo aquele away, todo aquele carnaval, porque o Elon Musk já estava flertando com criptomoedas fazia bastante tempo, provavelmente já tinha uma boa grana, o cara fez muito dinheiro. Tem até uma análise que eu já trouxe aqui pra vocês, que foi a CoinTrade que realizou no blog deles, que fala justamente disso, o fator Elon Musk que propicia 25% de lucro. Então essa é a média que um ativo sobe, claro que depende do tamanho do ativo, depende do volume de negociação e tudo, mas você pega uma moeda nova, como por exemplo quando lançou Shibinu, cara, uma fala dele é 25%, tá? Então se ele pega qualquer moeda e ele fala alguma coisa é 25%, embora ele já tenha perdido a credibilidade com o pessoal do meio cripto, né? Ele ainda tem credibilidade com quem não entende de criptomoedas, mas num contexto geral ele também chegou com o pé no peito, também arrebentou a coisa toda. E a Visa, ela começou a trabalhar de uma maneira que quando a gente fala parece até que é algo ilegal, mas efetivamente não é, que ela começou a trabalhar criando uma empresa que iria trabalhar com remessas interbancárias, utilizando o Bitcoin como a base da transferência e no meio desse caminho, então essa empresa teria que comprar Bitcoin. Então a Visa comprou o Bitcoin? Diretamente não, mas através de uma outra empresa ela comprou. E agora ela se consolidou, falou mesmo que tá no Bitcoin, nas criptos, tá? Já disponibilizando cartão de crédito que a pessoa vai poder trabalhar de uma maneira direta com criptomoedas. Claro que isso ainda não está no mundo todo, mas em breve estará. E agora o seu novo flerte aí tá em torno das NFTs. E o mercado das NFTs realmente vem ganhando bastante força e já houve aí 1 milhão de dólares em volume de pagamento envolvendo tokens não fungíveis somente nesse mês aqui. E a Visa, ela publicou um documento recentemente com o título NFTs marcam um novo capítulo para o comércio digital. Que falou, assim, várias coisas interessantes a respeito de NFT. E eu vou falar pra vocês, vou ler aqui pra vocês alguns trechos que foram separados pelo Rafael do Cointelegraph. E inclusive a publicação contando isso tudo também vai estar lá no Cointelegraph, tá? Então ó, NFT são uma forma de representar a propriedade de um bem digital. Como uma imagem, um vídeo, um texto, desde o surgimento da internet, não existe uma maneira de reivindicar a posse de um bem digital. Uma vez que a maioria dos arquivos podem ser copiadas, coladas e compartilhadas infinitamente. Os NFTs são tokens exclusivos que podem ser usados para certificar a procedência, autenticidade e propriedade de uma peça de mídia digital. Como as criptomoedas, os NFTs são rastreados e comercializados em uma blockchain pública. Mas, ao contrário das criptos, os NFTs são únicos. Um Bitcoin é idêntico ao outro, mas cada NFT é único. Pegue o CryptoPunks, uma coleção de imagens de pixel art que começou como um experimento artístico. Rapidamente se tornou um ícone cultural para a comunidade de criptomoedas. E, na verdade, para reconhecer o papel que CryptoPunks desempenhou como um projeto NFT histórico, fazendo uma ponte entre a cultura e comércio. A Visa decidiu comprar o CryptoPunks 7610. Claro que essa análise que eles fizeram e publicaram foi um pouco para divulgar essa compra que eles fizeram. Para divulgar o que vai vir daqui em diante. E divulgar, por consequência, os seus produtos. Mas, ainda assim, é algo histórico que estamos diante nesse momento. E, em 2017, a gente já imaginava que ia começar a ter uma adoção das empresas do meio tradicional nas criptomoedas. Mas a gente não esperava que ia ser algo tão rápido assim. Imagina como que o mundo vai estar em 2023 em relação às criptomoedas. 2023, justamente, que é um ponto que tem uma ligação muito forte com diversos planos aí que existem, que estão para acontecer no mundo. Que eu trato um pouco melhor, inclusive, lá no canal Marcos Eduardo, tá? Se você coloca aí na busca, você acha, né? Que tem a ver com a agenda 2030, enfim, tem a ver com a ONU e vários órgãos gigantescos que operam pelo mundo. Em que muita coisa boa vai acontecer e muita coisa ruim também há de acontecer devido a essas novas mudanças que muitos vão chamar aí de nova ordem, nova era, enfim. Mas a questão é que tudo será de maneira digital. Nosso dinheiro, nossos bens serão assegurados através de documentos digitais, informações digitais. A blockchain estará presente em tudo e os NFTs terão um papel importantíssimo de validação de identidade, uma vez que eles são especificamente únicos. Diferente do padrão que a gente tem do Bitcoin, que foi criado em 2009, porém bem estabelecido a partir de 2017.